Vamos para um raio-x dela. Ela, que, como você bem disse, já fez mais de 200 filmes pornôs, descreve a sua vida de adolescente em Lancaster, na Pensilvânia, como conservadora e chata. E aí, aos 18 anos, ela fez as malas dela e foi para Miami, na Flórida, onde, com apenas uma semana morando lá e uma semana de maioridade, ela estreou um filme adulto de acordo com a X-Biz, que é a revista especializada nessa indústria. E aí, hoje, ela tem 24 anos e está no elenco da série da HBO, e interpreta uma viciada em heroína que ganhou o coração do público nos últimos episódios, mas eu não posso contar o motivo, porque, para quem não assistiu, é um spoiler, mas eu digo, vale a pena. A gente fica bem apaixonadinho por ela. E ela fala sobre a fama dela na indústria pornô. Obviamente, não é o assunto favorito dela, mas ela já deixou claro que ela não se arrepende. E o que acontece? Curiosamente, ela tinha gravado uma paródia de Euphoria para o OnlyFans dela, para ser exclusivo lá, e a paródia viralizou. Só que as pessoas acharam que, por conta disso, por ter viralizado nas redes sociais, que ela recebeu o convite para o teste, mas não foi. Ela falou o seguinte, o Sam Languesson, que é o diretor de Euphoria, me encontrou no Instagram e pediu para ela fazer o teste. Então, enviei algumas gravações, fiquei tão surpresa que ele queria que eu fizesse o teste, foi uma honra. Ela contou a interview. E aí, os julgamentos dessa indústria, ela falou o seguinte, sempre me senti muito profissional fazendo filmes para adultos. Então, quando cheguei a Euphoria, não era como se eu estivesse entrando no set pela primeira vez. Eu já sabia o que tinha que fazer e como ouvir os diretores. Mas há uma grande diferença entre pornografia e televisão. No pornô, ninguém te julga. Na televisão, sim. Veja só que declaração profunda, eu achei. Achei bem profunda. Exatamente. Foi o que a gente falou ontem. O único arrependimento dela é esse julgamento que ela tinha muito, sofria muito. E que, bom, agora também ela vai seguir uma carreira de atriz em séries. Quem sabe as pessoas deixem esse preconceito de lado. Até porque, como eu falei ontem com a Liv, e você vai concordar, tem muita gente de televisão fazendo um All in Fans de vez em quando. Que vamos falar de pornografia ou estamos exagerando? Isso aí. E aí, falando nesses assuntos polêmicos, etc., a gente vai falar agora da entrevista do apresentador e humorista Rodrigo Scarpa, que é o repórter vesgo do Pânico. Ele falou sobre o final do programa na Band, e ele estava conversando com o Rafinha Bastos, no podcast do Rafinha, uma entrevista exclusiva. Fala, Zeca. Lá vem informação. Só uma coisinha. Não, não, não. É importante falar isso. Porque o vesgo dá muito pouco de entrevista. É raro ver ele falando na mídia assim. Acho que só isso em si já chamou atenção, né? Exatamente. Inclusive, ele falou no podcast que a última entrevista que ele deu foi para o Rafinha Bastos, e aí ele voltou. Ele está morando nos Estados Unidos, e deu uma entrevista. O Rafinha foi até Miami para entrevistá-lo. Mas ele disse que quando vier ao Brasil, ele vai participar dessa rodada de podcasts aí, para poder conversar ainda mais com as pessoas. E aí eles estavam conversando, né, obviamente, sobre o pânico, sobre a trajetória dele. E o vesgo disse o seguinte, o Rafinha falou que se o pânico fosse ao ar, hoje em dia, e tudo mais, da forma como era antigamente, seria cancelado. Ele fez essa especulação. E o vesgo pontuou o seguinte, de fato, o humorístico fez uso demasiado de conotações sexuais para atrair o público. E perdeu a essência do início do programa, em que os personagens, como a mulher samambaia, por exemplo, eram usados como uma espécie de crítica social. Eles estavam falando de mulheres que ficavam paradas sem fazer nada. E aí ele falou o seguinte, eu acho que no final ali do pânico, estava muito sexualizado. O negócio incomodava as pessoas, inclusive a gente que estava lá. E ele declarou, ressaltando que eles falavam disso nos bastidores, mas que cada um pensava de um jeito. Então, a gente...